Davi, ô Davi, que bom que você veio, obrigada mesmo, entra aqui, teu irmão tá lá no primeiro quarto, no quarto da Ana Luíza É o seguinte, vocês já tão meio que enfileiradas, deixa eu só, ô Bia, Bia, eu quero você, Ana Luíza, vem aqui, vocês também Você troca de roupa, tá, porque você é vítima aqui, não, 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 você, troca de roupa, tá, meu irmão Pode sentar, pode sentar, é o seguinte, eu não sou, eu vou ser bem sincera, tá acontecendo alguma coisa com a Ana Luíza E hoje eu vou descobrir quem tá influenciando a Ana Luíza a ter esse tipo de atitude Olha gente, ela tá, ela tá muito esquisita, olha isso, vocês fizeram alguma coisa com ela, eu tenho certeza Gente, eu tenho certeza que ela tá sendo ameaçada, eu tenho certeza, olha a cara dela Sabe quando aquela pessoa tá, ela tá sendo ameaçada? Ana, 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 ele tá se trocando, ele tá se trocando, fica aqui já que você tá, senta aqui, ó, senta aqui Sabe o que eu acho que tá acontecendo? Sabe essa cara? Parece que ela tá sendo forçada a fazer isso Eu também acho Eu também acho, eu conheço a filha que ela tem Tá? Mas, como está todo mundo aqui, eu vou descobrir quem está fazendo alguma coisa com a Ana e está desse jeito Ah, eu, Renata Não, não O que que eu fiz? Não, não Não adianta você querer vir acusar E eu, assim que o, assim que o Benjamim, assim que o Benjamim sair do quarto Eu vou chamar um por um e eu vou descobrir quem está fazendo isso com a Ana Luísa Diga, ela tá tremendo, ela tá tremendo Olha isso, o que que vocês fizeram com ela, gente? Ela tá parecendo Aquela menina, como fala? É, a menina estranha Não estranha Mas essa é a menina estranha Elas são meninas estranhas Não, é bem a gente mesmo Oh, meu amor Minha coisa é estranha Termo, 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 não Pode vir aqui, Davi Pode vir aqui Tem outro? Não é? Tem, tia Eu sou o da, Davi, irmã do Benjamim É igualzinho Gente, é o Nerd 0.1 E o Nerd 0.2 Gente, vamos parar com essa coisa Ó, é o seguinte Vocês sentam aqui Porque eu vou fazer Agora eu vou começar o interrogatório O que é interrogatório? Eu no meio É, você O que que eu fiz, tia Andréia? Começou com você Tia Andréia, a gente também não faz nada Ela não fez nada Não importa Não importa Eu vou interrogar todo mundo Mariana O que é? Eu quero Eu quero que você seja bem sincera Por que que a Ana O que você quer? Lorena Meu, você é tão bonita E fazendo... Parece que é Obrigada Lorena Eu quero saber Por que que a Ana Luísa está desse jeito E quem está fazendo Então, né Eu acho que é aquela tal de Beatriz Moreno Até porque, né A Bia Minha sobrinha Não chegou depois porque Ela é tão importante assim Não Ela chegou depois porque Estava falando de alguma coisa Fica de olho Bia Eu preciso realmente Que você Me fale a verdade Eu acredito Apesar do seu jeito Eu acredito que você é muito sincera E eu vou Fazer valer a pena A tua sinceridade Fazendo a única pergunta Quem está Fazendo com que a Ana Luísa Fica desse jeito Olha aqui Eu vou falar bem a verdade Olha Eu sei Mas eu não posso falar Como você não pode falar? Eu não posso falar Se eu disse que eu não vou falar Eu não vou falar Vou falar a mesma coisa Que eu falei pra Bia De Eu considero você E a Bia As mais assim Sinceras Não que eu concorde Com o método De vocês Mas Me ensinaram assim Por que eu vou conseguir? Já falaram um monte Pra mim também E eu tive que aguentar Por isso que eu já sou desse jeito Eu tô com tanta dor de cabeça Eu vou fazer uma única pergunta Espero que você seja bem sincero Quem está fazendo alguma coisa com a Ana Luísa? E o que está acontecendo? Eu acho Que foi a siliconada O que? A minha sobrinha? É Mas por que? Você acha que a Bia está ameaçando? Claro Eu vi ela fazendo isso Como assim? Eu filmei Você quer ver? Pera aí que eu tô com o celular Se você quiser eu mostro Você vai querer ver? Você vai ter coragem? Eu tenho coragem Eu tenho coragem Ai, merda A Bia apagou Ué? Você não falou Que tinha uma acusação Contra a minha sobrinha? Eu tinha Mas a Bia apagou Ela pegou meu celular Não A Bia é pequenininha Tá A tampinha, sabe? Sei Ela pegou meu celular E apagou É, apagou mesmo E essa não pode acusar Sem provas É, mas eu tenho Meus olhos E se a Bia não tivesse apagado Eu não Eu não tô entendendo O que que eu tô fazendo aqui, né? Bia A tia te ama Mas Tem algo acontecendo Com a Ana Luísa É, né? Mas não sou eu Que tô fazendo, né? Então Só que Teve duas acusações Contra você Duas acusações Contra a minha? Essas meninas tão doidas Tá doida Você acha que eu vou fazer o quê? Bia Vou ser muito sincera Quem que você acha Que tá fazendo isso Com a Ana Luísa? Olha Sinceramente Eu acho que é a Maria E a Bia Porque elas que entraram E depois que elas entraram Começou a acontecer Todas essas coisas Não existia essa coisa De valentona Nem nada Foi elas entrarem Que começou Então eu acho Então eu acho que São as duas E elas colocaram A Ana Pra elas ficarem mais fortes Porque elas sabem Que a Ana Eu acho Eu acho que Não sei Chama a próxima Fazendo, por favor Meu amor Eu acho Que é Todas as meninas Mas o que eu mais Desconfio É a Maria Clara Porque ela Eu acho que Tá botando pressão Na Ana Luísa Pra Ana Luísa Ficar tremendo Eu acho que ela Tá com depressão Ana Luísa Tá botando pressão A depressão é profunda Eu me odeio Isso ela fez hoje Como por isso? Meu amor Eu até peço desculpa Eu só chamei Porque Só pra tentar Solucionar isso Porque Aí vai ter que Fazer alguma coisa Pra essa Aventona parar De fazer isso? Chama a próxima pessoa Tá? Tia Andressa Sabe que Eu nunca Fui a isso Com a Ana Luísa Sei Então não tem nem Pra você me chamar Não Mas eu Quero saber Quem que você acha Que tá Botando medo Na Ana Luísa Eu acho que é A Maria Clara Porque Ela é como se fosse A chefe Deus lá em Tunas E Eu sempre vejo Ela beliscando Quando a A Ana Luísa Falar alguma coisa Que ela não quer Que ela fale Ela beliscou Faz alguma coisa Entendi Eu acho que é Tá Ana Senta aqui Minha filha Você nem precisava Ela tá aqui Pra falar a verdade Filha Por que que você Tá desse jeito? Você não vai falar nada? Então deixa Alguém vir Dá licença Por que que você Tá desse jeito? Fala Fala Dá pra você sair Do quarto Um pouquinho? Não Eu tô fazendo Um interrogatório Vai lá Tá Meu amor Só tô chamando Vocês Eu sei que você Jamais iria Fazer alguma coisa Contra a Ana Mas quem que você Acha que tá Por trás De tudo isso Olha Eu tenho certeza Que as valentonas Mas em específico A Lorena A Lorena? Tá bom Obrigada Eu estou a te ver Agora